E aí, porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área, é isso aí. E aí, ó, com a entrevista com o Dudu, hein? Dudu aí que fez ontem uma entrevista aí, né, no GE. E a gente, né, vai passar aí pra vocês essa entrevista exclusiva do Dudu aí. E falando que vai voltar sim pro Palmeiras e tá torcendo pro Palmeiras nessa semifinal e final também do Mundial. E gostaria de enfrentar o Palmeiras numa eventual final. Só que não ia comemorar não, hein, porcada? Tamo junto, segue o vídeo aí. Valeu, é nóis, é Palmeiras. Sou um torcedor, né, do Palmeiras. Não escondo isso, não falo isso. Desde quando eu cheguei em 2015, o carinho que eu recebi do torcedor, o carinho que eu recebi dos funcionários, de todo mundo. Então, eu, cara, eu gosto do Palmeiras. Eu tenho essa paixão que começou em 2015. Eu respeito o clube, sempre respeitei o clube quando tava lá. Sempre vou continuar respeitando, sempre é o clube que eu vou torcer. Fiquei muito feliz com essa conquista do clube. Acabaram de chegar, eu já conversei com uns cinco aqui pelo WhatsApp e fico muito feliz. Você tá no grupo ainda, Dudu? Não, não, não. O nosso converso é particular mesmo. Tô muito feliz que eles tenham vindo pro Mundial, que eles estão jogando o Mundial. A gente espera que eles possam ganhar também o Mundial, né, cara? A gente quer ganhar, mas a gente reconhece, a gente sabe que tem de times na nossa frente, entendeu? Então, pra gente ganhar é muito difícil. Vai começar por amanhã. A gente precisa passar pelo Arli do Egito, que vai ser um jogo muito difícil. Depois tem que passar pelo Bahia. A gente sabe que é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar sempre com a verdade. Isso pra acontecer da gente ser um campeão mundial tem que ter muitos milagres, né? Então, a gente espera que o Palmeiras possa vir, possa jogar bem o Mundial e voltar felizes pra casa. Então, eu tô parecendo que você tá torcendo mais pro Palmeiras ser campeão do que pro Aldo Raio ser campeão, porque, assim, até porque você disse, né, pelas chances do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras tem mais chances de ser campeão do que o seu time, o Aldo Raio? Cara, se eu for falar coisa dessa aí, você põe isso aí no golo.com, amanhã os caras já falam pra me voltar junto com o Aldo Raio. A gente é realista, é realista. A chance do Palmeiras é mais chance do que nós, né? Tem mais chance do que nós. Se eu ganhar uma competição dessa com esse clube aqui, com o Aldo Raio, cara, a gente vai também ter uma estátua pra todo lado aqui no Catar, entendeu? Vamos fazer o shake, o shake vai ficar muito feliz, entendeu? Mas a gente também, pô, a gente reconhece que as condições maiores pra ganhar é o Palmeiras, entendeu? E o bar, que se o Palmeiras ganhar, eu vou estar feliz, porque é um clube que eu torço, um clube que eu gosto, um clube que eu tenho carinho, é um clube que quando eu saio daqui, o primeiro clube que tem certeza que eu vou querer ir é o Palmeiras. É claro que tem que ser os dois lados querer, não adianta eu querer e o Palmeiras não querer, mas por aquilo que eu fiz no Palmeiras, por aquilo que eu representei quando eu tava lá, pô, eu acho que eu vou ter uma porta aberta quando eu voltar, né? Então, eu fico feliz que eles estão aqui, que eles estão participando e eu mais feliz ainda de estar participando com o Aldo Raio, né? Que a gente sabe que é um clube, é tradição aqui no Catar, é um clube grande aqui no Catar, clube respeitado, não só no Catar, aqui na Ásia, né? Por estar sempre ganhando competição, infelizmente não ganhou ainda uma Champions League, mas a gente tem chance de um clube do Catar passar pra uma semifinal do Mundial pra jogar contra o Bayern, isso nunca aconteceu de um clube passar pra semifinal e nós temos essa oportunidade amanhã, né? A gente espera que a gente possa jogar bem, possa ganhar pra gente disputar essa semifinal aí contra o Bayern.